Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e hoje venho de responder a uma tag, a tag os problemas de um leitor. Eu vi esta tag no canal da Bárbara Sá, que é um canal de uma booktuber brasileira, depois vi no canal da Raquel Dudu, do Daily My Assis e finalmente vi no canal este livro é meu da Flipa e resolvi fazê-la também. Já vai um bocadinho mais tarde que as outras, mas não quis deixar de a fazer porque acho que é uma tag onde podem ficar a conhecer-me um bocadinho melhor. Então vamos lá, questão 1. Tens 2 mil livros para ler na tua TBR, como escolhes o livro seguinte? O livro seguinte há de ser aquele que eu olho para a capa e que me apetece ler num momento. Não interessa quantos são, eu nem saberei que são 2 mil porque nem sequer os conto e portanto será aquele que ou uma novidade que alguém falou ou algum livro que eu tenha mesmo muita vontade de ler mas será sempre aquele que eu olhar para a capa e que naquele momento me apetecer. Pergunta 2. Estás a meio de um livro que não estás a gostar? Desiste ou vais até ao fim? Não. Na maior parte dos casos eu desisto porque ou estou a fazer uma leitura conjunta e aí se a outra pessoa insiste, eu insisto com ela por uma questão de respeito ou então eu desisto. Acho que a vida é muito curta para estar a ler coisas que não me apetecem ou que não me estão a agradar e portanto com tantos livros para ler eu prefiro sempre ler alguma coisa que me está a entusiasmar. 3. O final do ano está aí e o teu desafio do Goodreads está muito atrasado. O que faças? Tentas apressar-te e como? Não. Não tenta apressar-me e o meu desafio do Goodreads não é muito, digamos assim, eu não puso um número muito alto, mas apressar-me não, nunca, porque eu gosto de saborear os livros, gosto de saborear a palavra e portanto, até porque eu leio já no tempo todo, tenho livro, se não li mais é porque não tinha mais tempo de ler, portanto apressar-me também seria muito complicado. 4. As capas dos livros da série que tu gostas não combinam. O que fazes? Nada. Ponho-nos uns ao lado dos outros. Se são da mesma série, pois eu ponho-nos uns ao lado dos outros, são do mesmo autor, da mesma série. Eu acho que aí é um problema da editora, já não há um problema meu, mas pronto, quando muito, acho que nem me deu ao trabalho de os forrar. 5. Toda a gente gosta de um livro que tu não gostas. Com quem partilhas os teus sentimentos? Com toda a gente. Eu não tenho problema nenhum em dizer que não gosto quando não gosto, independentemente daquilo que se diz, independentemente daquilo que os outros booktubers dizem, portanto eu assumo quando não gosto, mesmo que às vezes tenha pena de não gostar, porque percebo que o problema é meu que não é do livro, que fui eu que li o livro de determinada forma que se calhar as outras pessoas não viram e, portanto, é assumir e olha, bola para a frente. 6. Estás a ler um livro e estás prestes a chorar em público. Como é que lidas com isso? Neste momento, muito bem, porque já me aconteceu várias vezes, portanto não vale a pena. Se as pessoas não percebem que os livros nos podem emocionar a ponto de chorarmos, então eu acho aí que o problema é delas e a pena é para elas, não é para mim, que não se consegue emocionar. Mas não tenho problema nenhum em chorar em público por estar a ler um livro. 7. A sequela de um livro estás prestes a sair e não te lembras como acabou o livro anterior. O que fazes? Releitura? Passas ao próximo livro? Lês a sinopse? Choras em frustração? 8. Provavelmente vou ver o fim só. Ou vou ler a sinopse para me tentar recordar e, se não conseguir, vou ver o fim. Mas não entre em frustração por causa disso. Não acho que seja necessário. Até porque já aconteceu, às vezes, as continuações demoram muito tempo a ver. Nós lemos muito pelo meio e, portanto, torna-se difícil às vezes lembrar-nos. Não tem problema nenhum. Vou ler a sinopse. Muitas vezes venho ver o vídeo de opinião que fiz do primeiro e, se eu preciso, releio o fim. Não tem crise. 8. Não queres que ninguém leve os teus livros emprestados? Como dizes simpaticamente que não queres emprestar? Eu não tenho problemas em emprestar livros. Eu empresto livros. Pode haver uns que eu tenho mais medo que me estraguem, que tenho uma maior relação com eles. Ou porque é uma coisa afetiva, ou porque são livros que já não existem e, portanto, eu não os quero perder e tenho medo de os perder. Mas, em geral, não tenho problema nenhum em emprestar livros. E, portanto, nem sequer penso em alguns comentários ou alguma desculpa simpática ou antipática para não emprestar, porque a minha primeira reação é emprestar livros e acho que alguns de vocês, a quem eu já emprestei, sabem que isto é verdade. 10. Já começaste a ler e testiste 5 livros este mês. Como fazes para curar esta ressaca literária? Olha, vou tentando. Nunca me aconteceu. 5 livros nunca me aconteceu, mas vou tentando. Há alturas em que parece que as coisas não dão e aí eu faço assim. Se percebo que o problema é meu, vou tentando. Se acho que a minha ressaca literária e que aquele livro lido noutra ocasião eu lhe pegaria, então fica no monte para uma próxima. Se eu acho que não, vai para a parteleira e depois logo se vê. Agora não entro em desespero, nem entro em frustração, nem nada. 10. Há tantos livros a sair que tu queres ler. Quantos compras? Como decides? Compro bastantes. Decidir é complicado. O que eu geralmente faço é, eu tenho um plafond que estipulei a mim mesma para gastar em livros por mês e portanto quando esgoto esse plafond os livros ficam numa listinha e se no mês seguinte não sair o suficiente para gastar o plafond eu vou introduzindo. Se não, espero pela Feira do Livro de Lisboa, pela Feira do Livro de Sesimbra e vou comprando. 11. Depois de teres comprado os livros que mal podias esperar para os ter, quanto tempo em média fica na tua estante até ser lido? Depende. Pode ficar, por exemplo, eu comprar este mês e vou lê-lo para o mês que vem ou pode ficar este mês e eu leio daqui a dois anos. Depende do livro, depende da disposição, depende do trabalho que eu tenha mas essencialmente depende da disposição, daquilo que eu me predisponho a ler naquele mês. É mais por aí do que por outro lado. E pronto, acabou a tag. Eu não vou tagar ninguém e vou tagar toda a gente, ou seja, não sei quem é que fez, quem é que não fez. Quem não fez e queira fazer, faça como eu, faça. E portanto, não vou assim especificar ninguém. E pronto, espero que tenham gostado. Digam-me se também concordam comigo em alguma das respostas, se não concordam, se fazem diferente, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.